Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho E no vídeo de hoje se confere mais aventuras de H1Z1 Galera, dessa vez vocês vão conferir que uma mina terrestre pode sim fazer muito estrago E é uma das melhores armas que eu já encontrei no jogo, cara Se tá gostando da série de H1Z1, deixa o teu like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal Pra você acompanhar os vídeos e apreciar o vídeo Com moderação! Olá, senhor Olá, cara Eu não posso falar com o Olá, sexy banana, como você está? Olá! Sim, eu sou amigas Posso ir com você, bunman? Não Olá, não Onde você está? Onde você está? Onde você está? Por favor, não me seguiu Se você me seguiu, eu vou te atingirar Não, não se preocupe, eu não vou me seguirei Eu tenho uma casa aqui Eu tenho uma casa aqui Você não tem uma casa aqui Isso não é sua base, idiot Eu sei quem tem essa base Não, na outra direção, não aqui Eu não te amo mais Você só me mentira Eu tenho meus filhos Ok, mano, eu vou me seguirei, ok? Não, você não Posso, por favor, ser nosso escravo? Não Vamos lá Ok, você vai ser meu escravo e você vai me pegar scrap metal Ok Ok Ok, eu vou... Ok, ok, eu vou pegar scrap metal, então eu vou te atingirar Ok, ok, eu vou pegar scrap metal, então eu vou te atingirar o meu dito Ok Ah, que delícia, cara Vou voltar lá e falar com ele Prevejo os bons momentos Será que são eles ali? Será que é ele ali, o cara? Olá, senhor Eu sou seu escravo e eu tenho a scrap metal, como você deseja, mano Quanto? Quanto? Três... Não, eu não estou mentindo para você, mano Não, eu não estou mentindo para você, mano Realmente, eu tenho aqui três scrap metals Eu posso... Não, eu não estou mentindo, mano Realmente, eu não estou mentindo Eu prometo, sim? Eu prometo, eu prometo Se eu ligo, se eu ligo e não te dou scrap metal, você pode me matar, ok? Eu não estou mentindo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo, eu não estou mentindo Seu escravo não está mentindo Se eu ligo, isso significa que Gekko pode me arragar na ass Se eu ligo, Gekko pode me arragar na ass Sem condoms Sem condoms? Ok, isso é ainda melhor Ok, então, olha, olha Oh, eu não vou falar com você, bone Eu vou falar com Gekko Porque eu sou seu escravo, não você Você quer me matar? Não, não me matar Você não vai matar meu escravo? Ok, ok Respec meu honor Gekko Eu estou vindo, baby Ok, ok, senhor Eu tenho suas scrap metals E você... E você disse... Aqui, no chão Você disse Se eu tiver os scrap metals Você poderia me arragar na ass Você poderia me arragar, certo? Free? Você disse... Oh, Gekko Come on Come on, você está fazendo isso também Você vai me arragar na ass Eu vou me arragar na ass Suck my dick Oh, meu Deus Oh, meu Deus, bone Thank you, sirs That's for you, man Hey, guys Take care Oh, wait, 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 wait We are not finished here Can I enter your house? Yeah, can I enter your house? Because I'm a slave, man I need a place to go Come on You need a place to live You need a place to live See that over there? See that shack over there? Yeah You want that shack? Yeah, I want a shack Yeah, please Follow me Thank you, man Oh, look at the scrap Oh, that's a cool place to stay, right? I need to make you a metal door And you can stay there, okay? Okay So go get me some more metal And then we can make your door Oh, my God, man Do I really need to get more scrap metals? Yeah, it's for your own shack, man Okay, okay I'm gonna get it How many scrap metals do you need? Six, get me six Six, okay Keko, do you know what? Bune What? Bune Bune is not liking because I'm your slave and I'm not his slave, man Oh, Bune Yeah, it's okay Get some there and I'll make your door You have to deal with it They're both black Gekko Gekko is better than you, man You know what? Yeah, Gekko is best Gekko is your boss, man Deal with it Deal with it Okay Sorry for telling the truth, man Hey, hey, brother Do you have a weapon for me? I don't really know, man Okay I'm gonna get the scrap metals Okay? Okay, bye Bye Hey, wait Look Take my clothes here Take my clothes I wanna be naked Naked Yeah, oh, yeah Oh, here Yeah I'm naked, man Do you like my body? Uh, it's too sexy for my Too sexy for my It's the same Oh, I bet I don't know Yeah Bune, bune, bune Oh Oh, my God I found my twin Brother Nice I was I was Raised Without parents Wild Packers Wolves Oh, nice Mowgli They call me Mowgli I love you, Mowgli I'm fine, man Hey, come with me, bune Come with me We're gonna get scrap metals for your boss Can I call you Buneco? We need to go and find fertiliser Come with me Okay 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 All right, all right, all right Where are you from? I'm from I'm from I'm from the UDK I'm from Brazil Oh, there's a guy there Hugh, Hugh, Hugh Hugh, Hugh, Hugh Hugh, Hugh Hugh Heoshi Kill the guy Kill the guy over there, man Kill the guy Oh, no No? Okay Rock I wanna rock Rock, rock, rock Welcome Hello, my friend How about Follow me, my friend Follow me I am Chile's Good man Chile Good fool Chileno No, no, no No, no Ah... Segue-me, segue-me, segue-me. Não se escute. Por que? Matem-lo. Matem-lo. Ah... Vem para... Ful... 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 Qual foi o andarilho? Não, eu tava negociando com os caras ali, cara. Troquei scrap metal por boquete, tá legal. Procurando alguma coisa em específico por aqui. Armas. Oi, pessoal. Olá, Scott. Olá, Scott. Caralho, eu achei... Eu não achei arma, eu achei... Não, não se preocupe, eu não tenho bolas. Olá, Scott. Scott, Scott, Scott. Scott. Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Entra nesse lugar, sim. Vem. 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 Você está pronto? Espere aqui, parque. Parque lá. O cara pesou na mina, velho. Oh, meu Deus. Desculpe, cara. Eu queria sua arma, não é só isso. Oh, meu Deus. Oh, esse... Oh. Achou? Me dá aí, me dá aí. Vou falar pro cara botar. Rápido, rápido, rápido. Ei, Buné. Aqui no chão, aqui no chão. Buné, Buné, Buné. Uma tela aí. Buné. Pô, estou sem espaço, cara. Aqui. Buné. Eu encontro mais metal, aqui. 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 Vou botar a mina aqui no chão. Eu encontro mais metal por aqui. Rápido, pronto. Vem aqui. Entra. Saca. Entra. Entra, entra. A morte, na caixa, há três minas de fogo Lembre-se, três metal de scrap de fogo Oh meu Deus, morri O cara aí, o cara aí, Andarilha O cara sacou que tava... Ih, outro cara que chegou matando Ah meu Deus, o cara matou todo H1Z1 Life, é assim, cara Você mata, você morre, você mata Ou você morre Hello? Eu Arma Arma? Arma? Where are you from, my friend? England England, hey sir, can I stick with you? I just respond You can, but I'm only looking for a hammer Oh, a hammer I know where I can find a hammer to you, man Follow me But I haven't got any weapons to defend myself So if somebody attacks us, we're both probably gonna die Me neither, don't worry Holy shit, did you hear that? Oh, yeah, yeah, I heard that, mate Holy shit Oh, man Oh, but that's a grenade or somebody's raiding nearby Yeah, man, dangerous time Dangerous time Oh, yeah I'm just gonna search for anything that can protect us here And the hammer Maybe the hammer you can find on the garage Over here Did you check the garage? That's actually another house Alright I'm going in the other house here The market Oh, my God Somebody's shooting Hello, man Hey, friendly Hello 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 Chining scroll Hello, my friend Hello Hi Hey Where you from, man? U.S. You? I'm from Brazil I've just Just respawned here And there's our guy The guy over there Oh, okay Alright Where's he at? The other house But he doesn't have Loots Holy shit Oh, he doesn't have anything? No He just He's just searching for a hammer His head Is that him? Uh, wait Don't kill me Oh, yeah It's him No, I'm not killing you Is that him? Yes, yes It's his Are you going to kill him? No, I'm not gonna kill anybody Okay I'm cool Oh, there's a guy Behind you, behind you Watch out Holy shit Holy shit Summer What are you doing? You friendly? No I'm friendly Where are you from, Summer? Yes, I'm friendly Where are you from, Summer? I'm from Peru Peru? Chico Peru I'm from Brazil I'm from Brazil I think we can all four of us Take out A guy with a machete Yes Oh, yeah, no It's just that he was surprised me And immediately got sort of bleed And on me So I had to run Yeah, let's do it Let's do it Come here, guys I should have three keys Then I just randomly I don't know Hey, guys Hey, guys Come Here Oh, shit On the fucking corridor A lot of things What? Put the put the logo Fucking shit It's lagging too much No, man Here, 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 here Here, here, here There's a lot of things here Vai, hom Vai, filhão Vai, filhão Fuck is going on What the fuck is happening here? What? What happened here? Why are you kidding me? What's happening here? Nobody killed you Nobody killed you Nobody killed you Yeah, man What happened here? Holy shit, man I'm guessing an hacker Because that should not be happening Yeah, what the fuck Holy shit Here, take the loot Take the loot There are a lot of bullets inside Vai Botei mais uma mina ali, cara Wow, some god Yeah, I don't know Holy shit, man What's happening? What's happening here? Yeah, that, that, that's A hacker, I think Fuck, man I'm reporting the death Fuck No, holy shit, man Holy shit It's not hacker, man Do you know what? Do you know what? It's the landmine, man I put some landmines there For you Oh, thanks And now you And now you do And now you go, man I'm a psycho Ai, me desganada Corre Corre, andarilho Corre, andarilho Meu Deus do céu Sai por trás Nossa, cara O cara me bangou legal Calma Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu tenho munição, mas não tenho arma Deixa eu ver se eu posso fazer mais umas bandai Alguns Flashes aqui Beleza O cara me bangou, mas não tem arma Eu acho Que maldito, cara O cara tinha flashbang Mas ele tá sem arma Será que ele tá por aqui? Me procurando ainda? Deixa eu ver Acho que ele tá me procurando Ver se eu acho alguma arma aqui em cima, cara Falta só ele pra matar Ele tá ali dentro me procurando Cara, como eu amo Mino terrestre Como eu tô adorando elas Deixa eu tirar ele daqui Oh, você foi atacado por Wolf And by the spear Yes Go Wolf Attack him Kill him Wolf Kill him Wolf Yes Wolf Kill him You made a big mistake, man Yo, I didn't make I didn't did a mistake I don't do mistakes, my friend Yeah, man Get him Wolf Well, you see those spaces You're heading towards Yes It's our space My mates are about 30 seconds From where I'm logging on Don't worry, man I don't care I don't care about this, man Did you kill that wolf? Just die No, I didn't kill the wolf, man I just wanted to survive You know what? And I killed those bastards And I missed you So... Ah, you hit me I'm a psychosocial Psychosocial Yeah, psychosocial Psychosocial Vou dar um olhar nele aqui E procurar a arma Trazer ele um pouco Agora eu vou correr pra cá Beleza Tá tentando me achar lá atrás Ele não me viu Ou desistiu Tudo bem Vou ver se eu acho alguma arma aqui pra mim, cara Ah, meu Deus do céu Tretas Tretas sociais Cara, eu amo essas minas terrestres Eles estão botando no mercado agora É simplesmente demais, cara Tu pode fazer muita treta com gringos Só basta chegar ali Bota Fala pro cara chegar Ele demora um pouquinho Um tempinho pra pegar Pronto Acabou Olha, tem um player ali dentro, cara Hello Oh, meu Deus Hey Holy shit Scared me Stop Scream Time to find me Ok, hello You know I heard some people Screaming in this place here Maybe a guy killed them Before Did you hear about Did you hear anything? Hey, man Yeah I like Oh, sorry I liked your I liked your Helmet Can I Can I Can I Can I have your helmet? Oh, there's a guy here Oh, there's a guy here Oh, there's a guy here Spider Spider-Man Hey Come back Come back Come back Come back here Hello Don't kill me Hey Mr. Roeder I want to duel with you Ok Let's make a duel Let's make a duel I want a duel I want a duel Me and you Machete Because I want your helmet Ok Come on Let's duel Help me You can't find me Yeah, I want a duel From, from Hey, Spider Get the fuck out of here, man No, please Stop Get the fuck out Get the fuck out You from You from From Brasil Brasil Yes I'm Portugal Es brasileiro, Andarino Sou brasileiro Sou brasileiro Mas calma aí Deixa eu fazer um duelo Com esse cara aqui Peraí, peraí Hey, ok Let's duel Let's duel Ok Ok I'm gonna Ok 1, 2, 3 Go Duel Vem, filha da mãe Oh, que isso How did you kill me with one hit? Como que ele tá matando com uma porrada? Caralho, que faca é essa milagrosa? Bom, não importa a faca, cara Importa que eu me diverti bastante com essas minas terrestres Espero fazer mais coisas com elas pra frente, cara O que você acha da mina terrestre? É muito foda Se você tá gostando da série do H111, deixa o teu like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, meus irmãos Muito obrigado pelo apoio Vocês são foda Fiquem bem Um forte abraço A gente tá cheio de material Pra fazer a engenhoca Que fura o chão E não é a melhor hora pra morrer Agora eu tô com frio pra caralho, Portuga Também tô ficando É ter que fazer agora a fogueira Não tem jeito Você não tem fogueira? Não Ele não acredita Vamos correr, cara Corre Faltam 40 segundos Eu acho que não vou aguentar Não, vai sim, Portuga Tamo 400 metros da casa Ah, não tô acreditando nisso, cara Puta, todo esse trabalho pra nada